Voltamos a apresentar agora o novo boletim médico do estado de saúde, estado triste que Geraldo Luiz se encontra. Debilitado, com poucas forças, com dificuldade para estar de pé devido a sequela viral deste vírus maldito infernal que vem ceifando várias vidas e não foi diferente com Geraldo Luiz, aprove a Deus guardar, conservar a sua vida e ele permanece aí internado, saiu poucos dias da UTI, louvado seja Deus, mas que ainda exige bastante cuidado concernente ao apresentador querido por todos, por todo o Brasil, Geraldo Luiz, que ainda se encontra em um quarto hospitalar recebendo atendimentos, precauções para que este vírus não se aloje dentro do seu corpo com mais violência, com mais força e venha causar maiores danos. Mas a boa notícia é que Geraldo permanece lúcido, isso mesmo, conversando a falta de ar que tinha já não tem mais, só que está com pouca dificuldade, pouca força em algum membro como a perna para se pôr de pé e caminhar muito tempo. Mas os médicos estão fazendo tudo que está ao alcance deles para que Geraldo se cure o mais rápido possível. Em meio a esta luta, Geraldo demonstra aí uma autoestima imensa inclusive ele fez uma nova postagem, agora que eu irei relatar, ler esse texto para vocês algo inspirador que nos traz esperança. Ele conta a parábola de um relógio perdido e o texto inicia dessa forma um fazendeiro descobriu que tinha perdido o relógio no celeiro muito valioso e de grande valor sentimental. Após extensa procura em vão ele recorreu à ajuda de um grupo de crianças e prometeu uma valiosa recompensa para que encontrasse o relógio quando o fazendeiro estava prestes a desistir o menino lhe pediu uma chance para tentar já que todos os outros não conseguiram encontrar porque seria uma tentativa a mais então o fazendeiro autorizou o menino a entrar no celeiro depois de um tempo o menino saiu com o relógio em suas mãos todos ficaram espantados então perguntei continua a história logo após Geraldo disse e o tempo de agora nos pede isso nesses dias ainda internado ouço esse relógio aqui no silêncio do meu quarto apenas quebrado na estrada de um médico ou enfermeiros descobri o que esse tempo está me dando mudanças certamente não sairei o mesmo deste hospital achando a cada dia meus relógios perdidos em mim bom dia vida o controle da calma alimentou minha alma até aqui olha só gente inspirador esse texto essa interpretação desse texto ímpar né que nessa tarde Geraldo pôs nas suas redes sociais então o nosso canal aqui é de grande credibilidade ao ver esse texto a gente veio correndo aqui trazer para vocês emocionante texto em que Geraldo demonstra aí sua bravura sua força interior Geraldo vem a cada dia recebendo forças em um certo texto ele até pronunciou que sentia a presença de alguém perto dele o fortalecendo o sustentando para que ele pudesse prosseguir para que ele pudesse continuar lutando pela sua vida contra este vírus infernal que é o covid-19 é seguinte forma Geraldo está a cada dia mais melhorando melhorando e melhorando para a glória de Deus então gente é importante que você passe toda essa energia esta força para o Geraldo então deixe nos comentários o que vocês acharam do pronunciamento do grande apresentador da televisão brasileira um dos maiores apresentadores posso dizer assim para você que gosta do Geraldo e até mesmo você que não eu que eu